Se o amigo te expulsar Deus te chama, se ninguém não te ama Deus te ama, se o mundo te rebaixar Deus te levanta, se alguém te rejeitar Deus não te abandona, o teu pai te humilhar Deus te exalta, pra tua mãe te maltratar Deus não te maltrata, o mundo inteiro Pode te abandonar, pode machucar E te deixando feridas Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar e mudar a tua vida Se a tristeza incerte, só quer te ver assim Deus fala com você, tu não estás sozinho Vou eu te honrar, vou eu te zelar Vou cuidar de você com amor e com carinho Se o mundo inteiro te humilhar O dono do mundo vai te levantar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá do seu trabalho Você é humilhar Na sua casa Na sua casa, você é maltratado Os meus amigos também te abandonar Os meus amigos também te abandonar Pra o dono do mundo Você é um tesouro de grande valor Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Música Se o amigo te expulsar Deus te chama Deus te chama Se ninguém não te ama Deus te ama Se o mundo te rebaixar Deus te levanta Se alguém te rejeitar Deus não te abandona O teu pai te humilhar Deus te exalta Pra tua mãe te maltratar Deus não te maltrata O mundo inteiro O mundo inteiro pode te abandonar Pode te machucar E te deixando ferida Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar E mudar a tua vida Se a tristeza Se a tristeza insiste Só quer te ver assim Deus fala com você Que tu não está sozinho Vou eu te honrar Vou eu te zelar Vou cuidar de você Com amor e com carinho Se o mundo inteiro Se o mundo inteiro te humilhar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá do seu trabalho Lá do seu trabalho Você é humilhado O dono do mundo tem vitória pra te dar Tchau 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 Você sem Jesus É como uma folha Jogada ao vento Sem saber pra onde ir Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Você que está Se sentindo sozinho Perdido Perdido na estrada Sem saber voltar Só Jesus Ele pode te ajudar É João Levita Falando do amor de Deus Em forma de canção Sem Jesus Você é como uma folha Jogada ao vento Sem saber pra onde ir Só Jesus É a sua direção Levante a cabeça E olhe pra frente E Jesus está te guiando Ele é o amigo Ele é o amigo Ele é o amigo Só Jesus Ele cuida de você Ele é o amigo O que está Jesus disse No fim dos tempos Amor de muito esfriarão É marido Matamos a esposa Vai contra filhos Filhos conta pai É nação Contra nação Meu amigo Não demora Jesus Cristo vai voltar Já estamos vendo O sinal da trombeta tocar Meu amigo Até os dias estão se abreviando Poucos estão vendo Se conserta O tempo está passando Ele disse No fim dos tempos Algo difícil iria Acontecer Acontecer Está acontecendo Só não enxerga aquele Que não quer ver Terra é morte É fome, é guerra A cada dia difícil Está ficando Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Todo dia Jesus disse No fim dos tempos É marido matando as esposas Vai contra filhos Filhos contra pai É nação É nação Contra nação Meu amigo Não demora Jesus Cristo vai voltar Já estamos vendo O sinal da trombeta tocar Meu amigo Até os dias estão se abreviando Poucos estão vendo Se conserta O tempo está passando Ele disse O fim dos tempos Algo difícil iria Acontecer Está acontecendo Só não enxerga Aquele que não quer ver É remoto É fome É guerra A cada dia Difícil Está ficando Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Até a próxima Tristeza e dor Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver Eu quero ver o que o fogo queimar Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver O todo o sol queimar nesse lugar Vai ser maravilhoso O rei das mãos vai derramar o seu poder O rei das mãos vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Era maravilha, se derrama o fogo santo Faz milagre acontecer Era maravilha, se derrama o fogo santo Faz milagre acontecer O fogo pega o fogo, queima o fogo, cai O inimigo não resiste, logo sai O fogo pega o fogo, queima o fogo, cai O inimigo não resiste, logo sai O nosso Deus se faz presente aqui Ele é santo, é poderoso Esse é o nome, todo mal tem que sair O nosso Deus se faz presente aqui Ele é santo, é poderoso Esse é o nome, todo mal tem que sair Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus E as doenças e os demônios E as doenças e os demônios têm que sair O nosso Deus é santo, é poderoso Quando ele fala, o diabo obedece Não tem nada que atrapalhe Derruba, tem muralha e o inferno se estremece O nosso Deus é forte e poderoso Quando ele fala, o diabo obedece Não tem nada que atrapalhe Derruba, tem muralha e o inferno se estremece E as doenças e as doenças Sai, 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 e os demônios Sai, 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 em nome de Jesus Todo mal sai, 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 tem que sair Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver Eu quero ver aqui o fogo queimar Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver O fogo santo queima nesse lugar O fogo alto vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O fogo alto vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Era maravilha, derrama o fogo santo Faz milagre acontecer Era maravilha, derrama o fogo santo Faz milagre acontecer O fogo pega o fogo, queima o fogo cai O inimigo não resiste, logo sai O nosso Deus se faz presente aqui E ele é santo, é poderoso É teu nome, todo mal tem que sair Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus E as doenças e os demônios têm que sair O nosso Deus se faz presente aqui no Senhor O nosso Deus é santo, é poderoso Onde ele fala, o inimigo obedece Não tem nada que atrapalha, derruba, demorailha e o inferno se estremece O nosso Deus, sai, 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 em nome de Jesus Todo mal sai, 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 sai É João Levita, falando do amor de Deus em forma de canção. Porque você se afastou dos caminhos de Deus e para o mundo foi procurando uma felicidade. Eu quero te dizer que a felicidade está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Volta correndo, seu lugar te espera, os irmãos te esperam, de braços abertos pra te receber. Música Eu sei que essa estrada é longa. Música E tem muitos espinhos ainda pra pisar. Música 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 É João Levita, falando do amor de Deus em forma de canção. Música 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 Morreu por você, morreu pela humanidade. Música 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 Música